Isso é Francisco Silva, o Vaqueira abençoado por Deus E puxa a dão de teclas Essa novinha é piranha e todo mundo fala O que ela bebe fica louca e quer sentar na minha mara Com uma linha na minha receita diferente Tem carinha de santa mas ainda sente Essa novinha é piranha e todo mundo fala O que ela bebe fica louca e quer sentar na minha mara Com uma linha na mente senta diferente Tem carinha de santa mas ainda sente Com uma linha na mente senta diferente 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 Com uma linha na mente senta e fica diferente Com uma linha na mente senta e fica diferente Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Essa alha vinha é firã e todo mundo fala Que ela bebe, fica louca e quer sentar na minha vara Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Tem carinha de santa, mas ainda sempre Essa alha vinha é firã e todo mundo fala Que ela bebe, fica louca e quer sentar na minha vara Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Tem carinha de santa, mas ainda sempre Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Bombalinha na mente, ela sempre é giga diferente Bombalinha na mente, você tem que ficar 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 diferente Isso é Brasil do Silva, o Vagueiro abençoado por Deus E puxa a dona em tegas Bombalinha na mente, você tem que ficar diferente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.